Renato Augusto vem buscar, passou mal a bola, estava meio desligado, além do passe não ter sido muito bem feito, estava meio desligado o Elias e o Flamengo chega com o perigo, bora na direita, cruzamento pelo chão, a chance do gol e ela passa muito bem para o Flamengo, como veio também o Alan Patrick, que está no banco de reservas, os dois estavam no Palmeiras. Wendel, Renato, botou na frente, abriu o caminho para o chute e bateu com o perigo, aí uma boa jogada, um bom giro, se ajeitou, dá uma olhada como ele já se ajeita para fazer exatamente o que ele fez, traz o corpo um pouco mais pela esquerda, faz o apoio para bater a bola, tentar perder o goleiro, o César foi para a bola e lá passou. O gol errado, dá um contra-ataque para o Corinthians, Wagner ficou na cara do gol e perdeu, voltou para a chance do gol, gol, Elias, gol do Corinthians. O torcedor do Corinthians, o torcedor do Corinthians, o primeiro a comemorar o gol do Maracanã, veja como o Everton cruza mal a bola, dá de presente para o Jadson, ela passa pelo Elias mesmo, que dá um passe lindo para o Wagner, o Wagner perdeu o gol, no rebote estava ali o Elias para fazer o movimento automático mecânico. O Canteiros, o Cáceres abria pela direita, não conseguiu ficar com ela, o time do Corinthians começa a trabalhar, esse é o Renato Augusto, voltando para buscar o jogo. Ele está jogado, foi buscar lá na defesa, trabalhou bem, driblou, tocou a bola no Wagner, veio de trás de Bruno Henrique, faz a abertura para o Malcom. 37 minutos do primeiro tempo do Maracanã. 1x0 para o Corinthians, o gol. Já a prazo de validade é o trabalho do Cristóvão algumas vezes, aí o clube vai lá fora, vence o Curitiba, sossega um pouco, vai lá fora, vence o Joinville, sossega um pouco, e o mesmo aconteceu contra o Inter. E agora tentou... A vitória é o goleiro, pesta atenção. A vitória é sem negar aqui de cima do ar. Ah, quando você jogava do goleiro. Entendi. Vem aí o time do Corinthians. O Wendel, boa bola para o Renato, vai fazer o cruzamento! Para o gol! O Wendel, o gol do Corinthians! O Wendel começou a jogada, abriu do Renato, fechou pelo meio, Renato tocou para ele, ninguém do Flamengo acompanha. A bola do Renato vai para o Wendel, só dá um tapa de pé direito. E aí